O presidente da BC, Wesley, bem-vindo, primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com relação ao clube. Estreia já aconteceu, passa um pouco daquela ansiedade também, você conseguiu ser titular nessa última partida, queria que falasse um pouco da importância da vitória, do resultado contra a equipe do Souza, que colocou a BC num passo a mais para tentar essa vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. A gente sabia que ia ser um jogo decisivo, que era um jogo decisivo, que era uma final para a gente, a gente tratava isso aí. E como o Lacerda vem, frisou sempre nos treinamentos que a gente não estreava, a gente ia fazer uma decisão logo de cara, então a gente se preparou muito bem para isso. Graças a Deus a gente conseguiu o resultado que era o mais importante. A performance ainda não foi a ideal que a gente precisa, durante a competição, mas primeiramente o mais importante era vencer e a gente conseguiu fazer isso aí muito bem. O Wesley, e o Lacerda até falou depois do jogo que em alguns momentos, sobretudo no segundo tempo, depois que a BC fez 1x0, o Nube acabou sofrendo um pouco defensivamente com aquelas investidas, principalmente de bolas aéreas da equipe do Souza. Como é que você acredita que o professor tem que fazer para trabalhar e melhorar essa situação? Claro que foi apenas o primeiro jogo, poucos dias de pré-temporada, acho que 23 dias no máximo de treino mesmo, mas o que é que pode ser feito para melhorar essa situação? Porque a BC não sofra tanto contra o Iguatu como sofreu contra a equipe do Souza. Nós sabíamos que depois do gol eles iam se jogar para frente porque eles precisavam fazer o gol. Então a gente acabou sofrendo muito bem o que você falou, muito cruzamento de bola parada. Isso o Lacerda trabalhou bastante com nós. Um dos principais treinos dele foi de bola parada durante a semana. Então a gente acabou sofrendo isso aí, mas é coisa que vai acontecer também. A gente sabe que não pode acontecer, mas a gente tem que estar mais concentrado. Eu falo bola parada é mais concentração e imposição na bola. Então a gente tem que se concentrar mais, trabalhar mais para que nos próximos jogos não aconteça isso aí. Vai estar também, né? A disputa, imagino eu, Sadia, entre você e os demais zagueiros do elenco. Você conseguiu jogar a partida inteira agora contra o time do Souza. O Spice jogou o primeiro tempo, o Richardson jogou o segundo. O Vinícius acabou ficando um pouco para trás porque teve uma lesão. Mas enfim, como é que tem sido essa disputa por espaço, né? Só dois conseguem jogar do titular, Zé Lacerda? É, é. Quem ganha isso aí é o ABC. O ABC também serve de zagueiros. Você pode ver que cada um que jogou correspondeu bem. O Vinícius ainda tem o Bebeto, que com certeza, quando tiver oportunidade, vai desempenhar seu melhor futebol. Então, como eu falei, quem está bem servido de defensores é o ABC. A princípio, Wesley, o ABC tem um jogo agora nesse meio de semana, né? Seria na quinta-feira contra o Potivar de Mossoró, lá em Mossoró. Seria uma viagem desgastante, longa. Mas acabou que esse jogo não vai acontecer e o ABC pode focar agora 100% na partida contra o Iguatu. O tema aconteceu no final de semana. De fato, foi melhor para vocês, né? Ter essa semana cheia para trabalhar sem ter essa viagem, esse jogo contra o Potivar no meio de semana? Ah, para nós foi bom porque a gente pode ainda entrosar mais o grupo, né? Como você falou, foi um jogo desgastante no sábado. Então, a gente tem que agora focar no Iguatu. A gente sabe que também vai ser um jogo muito difícil dentro de casa. Então, desde já quero pedir o apoio da torcida que possa fazer uma linda festa, como fez no sábado, para que a gente possa buscar essa classificação aí.